. 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 Tô sim. A sua paz atribuou o meio exclusivamente de você. Tô sim. As pessoas não podem retirar. Só se você me mentir. Sim. Nessa época de guerra, eu posso até ser derrotado. Mas nem desistirei dos seus sonhos. Mas nem desistirei dos seus sonhos. E nem desistirei da guerra. Eu vivo bem.